Pã, 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 nan, nar, naradá Salve rapaziada, aqui é Arraduита com desde o Atari e o jogo Jurassic World Bom, no último vídeo a gente viu aí o âmbar do Paxephalossauro Chegamos num consenso que é impossível não conseguir pegar Porque tá muito fácil E hoje a gente vai mostrar aí o Paxephalossauro em vários detalhes pra quem não conhece. Tem gente que nem tem o jogo e vem ver os vídeos, então é interessante mostrar as coisas, né? Mesmo que seja um dinossauro mais comum, né? Esse, o Triceratops, não tem como você não ter, né? A não ser que você não tenha feito a fase ainda. Vou mostrar aí o Paxephalossauro. Ele tá aqui nos dinossauros pequenos, você pode pegar ele por aqui, né? Paxephalossauro. Ou então, pra simplesmente acionar o menu aqui de personagens, você vai ter acesso a ele. É o último aqui, Paxephalossauro. Tá vendo? Bem legal. Tem uma parte do jogo que você joga com ele mesmo sem ter desbloqueado. E ele tem esse poder aqui de quebrar objetos rachados, como esse aqui, por exemplo. Tá vendo? Muito maneiro o Paxephalossauro. Com certeza você vai usar ele muito durante o jogo. Vai usar com certeza. Quando não tiver o Triceratops à mão, você pode usar o Paxephalossauro. É bem recomendável. E deixa eu ver aqui o que diz a estatística, se ele tem alguma outra habilidade que eu esqueci. É, ele pode quebrar objetos rachados. É isso que ele faz. Beleza? O Paxephalo parece que tem um bico de galinha, né? E a cabeça dele é bem dura, então ele pode cabecear qualquer parada sem maiores problemas. Certo? Esse foi o vídeo de hoje mostrando o Paxephalossauro no jogo Jurassic World, rapaziada. Nos próximos vídeos a gente continua com os Ambers. Faltam ainda quatro, deixa eu confirmar aqui. Faltam quatro pra gente abrir, né? Sendo que um é bem surpreendente, então você não perde por esperar aí no Days do Atari, os Ambers e os dinossauros fantásticos desse jogo, que é igualmente fantástico. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, dá uma passada lá e vê o tanto de conteúdo que a gente tem. O maior canal de Lego do Brasil, talvez o maior canal de Lego do mundo. A gente tem mais de 1.600 vídeos, a maioria mostrando em detalhes os jogos Lego. Certo, rapaziada? Até o próximo vídeo. Até mais!